E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Petsmolator 99! Dessa vez, galera, eu vou realizar um desejo meu desde o Petsmolator X, que é conseguir um Titanic! Sim, pra isso eu vou ter que sacrificar muita e muita coisa! Vamos lá, galera, que eu vou explicar aí, mano, o que eu vou estar fazendo pra pegar um Titanic! Olha só, galera, a primeira coisa que eu fiz, basicamente, é ir no Trade Plaza! Beleza? A gente vem aqui no Pro! E aqui em Trade Terminal, eu fiz o seguinte, qual é o meu favorito Titanic, né? É o, basicamente, o Hubert, tá, galera? Então eu clico nele e acho um servidor que ele esteja vendendo! Primeiro, galera, eu pesquisei os preços deles, tá ligado? O Titanic Hubert, ele tava mais ou menos por 600 milhões de gemas, tá? Sendo vendido por 600 milhões de gemas! Então eu já tive uma noção! Tá, eu tenho mais de 600 milhões de gemas em happy de hug também! Então, simplesmente, eu saí mandando o Trade pra todo mundo que tinha o Titanic Hubert, tá? Só que muitos rejeitavam a minha oferta! Só que teve um com o Titanic Banana, esse daqui mesmo, ó, esse daqui... O cara, eu coloquei praticamente todos os meus hugs que eu tinha por esse Titanic aqui! E o cara, galera, aceitou, tá ligado? Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Ok, 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 ok... Ok Olha só, galera, muita e muitos Hugs aqui foram por esse Hug, esse Titanic Banana Cat aqui, beleza? Foram todos esses hugs aqui Sim, galera, na moralzinha Mesmo, eu fiz essa loucura Tá? Pelos meus cálculos Galera, eu só saí perdendo 60 milhões De happy aqui nessa trade Aqui, beleza? E também Os 20 milhões aqui De diamantes que eu dei pro cara Mas bem, até aí, né Tá tudo de boa, eu não perdi Tanto por um Titanic, apesar Que eu dei muito low price Que são basicamente hugs Com pouco valor, que com certeza Iam ser muito, muito Difícil aí de trocar por Titanic Os que mais valia mesmo Na verdade, era o hug Stormiagone e o hug Capvara, o hug Popcat e também o último O hug Green Raper O resto, sabe, não valia tanto Eles variam de 10 milhões A 13, beleza? Então, basicamente, eu fiz uma troca Low price por um Titanic Isso daí, pra mim, na verdade Valeu muito, muito a pena Porque o meu objetivo final Era o Hubert, tá? O Hubert aqui, ó Ele é mais caro do que o Banana É o pet que eu tinha pego Eu até tirei algumas prints lá Tá? Com o Titanic Banana Eu não sei se eu tenho vídeo Acho que não, tá? Porque eu não queria ficar Com o Titanic Banana Realmente, eu queria chegar No meu objetivo final Que era o Titanic Hubert, beleza? Que é o meu Titanic favorito Então, essa trade que eu fiz, galera Pelo Titanic Banana Cat, tá? Foi, basicamente, hug slow price Pelo Titanic Que é uma coisa, realmente Na minha opinião Difícil das pessoas aceitarem Mas aí, eu consegui o Titanic Banana Só que eu não queria ficar com ele Eu, realmente, queria De todo jeito O Titanic Hubert Então, eu fui atrás de pessoas E, cara, foi difícil, tá? Porque o Titanic Banana Pelo que me falaram Ele valia menos 80 milhões Do que o Titanic Hubert Então, o que eu fiz Eu ofereci mais alguns hugs Que sobrava pra mim, tá? Pelo Titanic Hubert E, galera Esse foi o resultado Já nessa segunda trade aqui, galera Pelo Titanic Hubert Eu acho que eu saí um pouco Saí perdendo aí uns 40 milhões, né? Por aí, velho Ou também não, né? Realmente não sei aí direito O preço desses Titanic aí, beleza? Nunca fiz trade por Titanic na minha vida Então, basicamente é isso, né? Olha só o que eu fiz aqui Eu coloquei um hug inferno Que vale 12 milhões O Titanic, no caso, o hug ametite Que vale 13 milhões 17 milhões 10 milhões E também 24 milhões, tá? Pelo Titanic Hubert Mais 700 mil de gemas Que tava faltando Realmente, galera O cara, ele tava pedindo Mais e mais Só que, cara Eu tava ficando louco já Tá ligado? Coloquei tudo que eu Tava vendo na minha frente Ainda sobrou alguns hugs aqui Beleza? Mas o importante, galera É que eu finalmente Consegui Meu Titanic Hubert O Titanic do meus sonhos Cara Pra quem não sabe O Hubert, galera É um pet, tá? Que era meio que de, tipo Zoeira aí Do Pessimulator, né? Saia em vazamentos E etc, tá? E eu já trouxe um vídeo Específico sobre Os Petty Hubert Que chegaria No Pessimulator 99 E ele veio como Titanic Realmente não acreditaria Nenhuma coisa dessa Mas fazer o quê? Beleza? Então, ó Tamo aqui, mano Com o nosso Titanic Hubert Eu já assinei ele Beleza? Como vocês podem ver Olha só, mano Que lindo Sim, esse daqui É meu Titanic Galera Foi realmente complicado De conseguir, tá? Só que, cara Na minha opinião Valeu muito a pena Porque Hug É mais fácil de conseguir Mesmo, tá ligado? Do que um Titanic Então Eu tive essa chance E eu fiz logo Pra não perder a chance Eu sempre quis um Titanic Hubert Então Essa foi a A minha jornada aí Beleza? Pra pegar o Titanic Porque eu já tinha muito Muito Hug, né, galera? E agora, galera Eu posso montar nele Olha só, mano Que legal E também destruir As moedinhas Olha só, mano Que da hora, cara Posso colocar ele Pra farmar aqui também, ó Deixa eu ver Ah, não Eu acho que montado Não pode, beleza? Mas, ó Caraca, mano Que da hora, tá, galera? Finalmente consegui um Titanic Pra mim, né, cara? Tava faltando aí, beleza? E, obviamente Que eu iria ficar Com muito, muito Pouco Hug Tá, gente? Sobrou Pra mim aqui Foram esses daqui Tá, gente? Ó, pra mim, beleza? Aí O C.E. me deu alguns Tá, mano? De presente Também o Rush Me deu alguns De presente, né? Pra me ajudar Porque, realmente Eu tô com muito Pouco Hug Agora, cara Foram quase todos Galera Mas, valeu a pena, cara Porque Agora eu tenho O Titanic Cabeçudo O Hubert O Titanic Que eu sempre quis Ah, e quem quiser Me doar aí Algum Hug Pode ser qualquer um Aí, tá, gente? É Eu vou mandar salve No próximo vídeo, beleza? Mas se você Não tiver muitos Hugs Não precisa também Tá, galera? Mas É só colocar aqui, ó Aitoak GB Beleza? Colocar o Hug Que você quer me doar Aí, beleza? E colocar De presente Beleza? Coloca assim Porque aí Eu vou saber Que foi presente Aí de vocês, ok? Vou mandar salve Aí pro próximo No próximo vídeo Aí, tá? De Pet Simulator Que as pessoas Que me mandarem, tá? Mas também Se vocês aí Não tiver bastante Hug Não manda, beleza? Pode ficar Pra vocês também E ser forte aí No Pet Simulator 99 Beleza, galera? Só mande se você Realmente não precisar Beleza? Beleza, galera? Entramos aqui, mano Em um jogo Muito, muito legal Porque nesse jogo É basicamente Free to Play Beleza? As coisas aqui E eu vou te mostrar aqui, mano O que parada é Olha só isso aqui, galera Tem como conseguir, mano Ovo exclusivo Por gemas Sim Lembrando que o link do jogo Vai tá aí na descrição Beleza? E aqui, galera Presta muita atenção Nisso daqui, beleza? Eu tô com um bilhão De coins, tá? E coins dá também Pra comprar gemas Beleza? Então, ó A gente já vai tá comprando aqui Gema 100 milhões de gemas Beleza? E já vai tá caindo Um ovo, tá? Olha só Será que vai tá vindo o Hug? Não veio o Hug Lembrando, galera Que esse jogo aqui Tá? Ele tem a mesma chance Do que o Pet Simulator Beleza? Então, a gente comprando aqui, ó A gente Vamos ver Quanto Quanto que isso aqui Tá? Quanto de chance Que isso aqui É pra dropar realmente O Hug de diamante Se a gente for Ahn Comprar, né? Tipo Ó, vamos comprar mais um aqui, ó Vamos ver Comprei dois, galera Ó, lembrando que o Hug lá É 1% de chance E até agora Não veio Nenhum Hug, tá? É 1% de chance E tá difícil de vir Tá, galera, ó 1% igual do Pet Simulator Tá ligado, ó Vamos de novo Tá, ó Vamos comprar mais outro Comprei três, cara Olha só Um já não veio Outro também não veio E o outro também não veio Meu Deus, galera Na moralzinha mesmo Agora a gente tá com 17 milhões de money De diamante aqui Beleza? Então, olha só O que a gente vai tá fazendo aqui Tá, galera? Vai tá vindo aqui Beleza? No Emoji Egg Tá? Que é o Egg, mano Que tá atualmente Beleza, galera? E tem os outros também Que pode vir aqui, ó O Titanic Silver Beleza? E o Titanic Egg O Emoji Egg aqui Tá? Que é o atual Vamos então abrir algumas Beleza? Então, ó 100 eggs É 100, no caso 1.5 milhões de gemas A gente tá com 17 milhões Beleza? Então vamos embora Vou comprar 200 aqui E vamos ver Se nesses 200 eggs A gente vai tá conseguindo aqui Beleza? Lembrando Se você quiser testar o jogo O link vai tá aí na descrição Beleza? Olha só, galera Vamos clicar aqui então Vamos abrir oito Beleza? Já vamos clicar aqui Abrir mais oito Vamos clicar aqui Abrir mais oito Vamos ver Cara, isso aqui Eu não posso fazer o Passimulator Tá ligado? Ó Caraca Ah não Nossa, eu pensava que tinha aqueles dali Ia crescer Tá ligado? Galera Olha Quanto de Egg Que eu abri E não veio o Hang Cara Na moral Eita O Passimulator Esse aqui tem as mesmas chances Do que o Passimulator Tá ligado? É meio que uma cópia Beleza? Então, ó Ó Vamos abrir mais Ó, beleza Vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver Meu Deus Tá, ok, ok, ok Vamos ver se vai algum crescer Ok, ok Não cresceu nenhum Eu abri Mano, eu abri muito Opa Cresceu Mentira Ah Nossa Eu jurei que ia ser Titanic Tá Eu jurei Que ia ser Titanic Mas veio o Hang Tá Olha só, mano Que interessante Beleza Lembrando, é só você farmar aqui no jogo E você pode estar testando os Exclusive Eggs Como se fosse no Passimulator Beleza? Então, olha isso aqui, mano Vou abrir mais Tá, ó Ó Olha isso, mano Olha isso, galera Meu Deus Tá, beleza Olha quanto ovo, cara Olha quanto ovo O Rush, ele também tá abrindo aqui Beleza? Olha só Ok, ok Não, não cresceu nenhum Não cresceu nenhum, velho Meu Deus do céu, galera Na moralzinha, meu Tá, beleza Vamos abrir mais oito Mais oito Mais oito Mais oito Beleza, galera Vamos lá, então, mano Vamos ver se algum vai crescer aqui Tá, gente? Ó, esse aqui cresceu, hein Esse aqui cresceu Será que é Titanic? Não, é outro Monkey, cara Não é possível, cara Ui, como que tá Isso aí, ó Eita, nós Tá, beleza Se a gente comprou duzentos Vamos comprar mais duzentos agora Pra ver se vem, beleza? Olha só Vamos comprar, tá? A gente comprou mais duzentos aqui Beleza, galera? Então vamos abrir mais duzentos aqui Tá, ó Vamos lá Duzentos Beleza? Ó, vamos lá Mais duzentos Beleza Ó, joguei Mano, tá lagando muito, gente Como vocês podem ver Tá? Olha isso Que isso, galera? Que isso, galera? Que isso? Eu tinha saído aqui, mano Eu tinha saído do PC Pra abrir pra minha cachorra E eu peguei o Titanic Caraca, galera Na moral Peguei o Titanic Na moral, gente, mano Mano, eu coloquei pra abrir, né, velho? Só que aí É... Eu fui abrir a porta, mano Do meu quarto E, velho Olha isso aqui, mano Eu peguei o Titanic Pera Caraca, galera Peguei o Titanic aqui, mano Olha isso aqui, ó Caraca, velho Peguei o Titanic, mano Que doideira, velho E ainda sobrou, galera Esse tanto aqui, ó Basicamente eu abri pouco, né Eu abri pouco, tá? De... De ovo, beleza? E eu consegui, mano Então, galera, ó Muito, muito legal A gente pegou aí Um Titanic Que vocês podem ver, tá? Ó O novo Titanic Que lançou Beleza? A gente já tem aqui No PS1.899, mano Pirateado Tá? Lembrando que você pode estar conseguindo Peraí, você pode estar conseguindo Entrar no jogo No link da descrição E que grama é essa, cara? Mano, eu fui teleportado Pra uma área hacker Mano, e agora Meus pets ficam hackeados, velho Que que é isso aqui, mano? Então, galera, ó É só você pegar moedas aí, beleza? Aqui no jogo Farmando, tá? E aí, gente O que acontece? Você transforma Em... Em diamante E vocês podem estar abrindo aqui Os eggs exclusivos Mano, totalmente de graça E agora eu fui teleportado aqui, mano Pra o Rusty Rose, né? E, gente Uma coisa rapidinho Se você entrar, mano No jogo Agora Aí no link da descrição Eu vou estar aí, beleza? No jogo Então, se você quiser tirar print Eu vou estar em um desses servers aí Do jogo Beleza? Então entra aí Que eu vou dar umas entradas aí, beleza? E o jogo é muito legal Como vocês podem ver É uma forma de Petblade A99 Free to play, beleza? Pra conseguir Titanic, tá? Então, se você quiser a sua sorte Testar a sua sorte Entra aí, beleza? No Pet Simulator 99, tá? O link vai estar aí no chat E também nos comentários Beleza? Então é basicamente isso, gente Tamo com o nosso Titanic Aqui no Pet Simulator 99 Original, né, velho? Muito... Tô muito feliz, mano Por isso, tá? Realmente É uma parada que eu sempre quis aqui Tá? E... Vai me dar mais ânimo Ainda de gravar Pet Simulator 99, tá? Agora é só ir em busca Né? De conseguir o resto dos hugs Beleza? Realmente vai ser um pouco complicado, né? Ficar full de novo Mas... Eu vou atrás, né, gente? Então, ó Muito obrigado a todo mundo aí Que assistiu o vídeo até aqui Tá? Então entra no jogo agora Que eu vou estar lá Tirando print com vocês E também abrindo um monte de ovo aí Beleza? Então é basicamente isso Valeu, saluzi Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau